A primeira Copa Interbarros teve a sua final na noite desta quinta-feira, no ginásio Ninho do Pássaro. Foram três jogos emocionantes, com garra e vontade de vencer. A final feminino ficou entre Duque Tupan e União Marlene Lira. O jogo teve um bom toco de bola, entrosamento de ambos os times, mas quem levou a melhor foi a Duque Tupan. Ganhou de 1 a 0. Bom, o jogo foi difícil, né? As equipes são muito fortes, a gente se conhece há anos, mas é isso aí. A gente focou muito nesse jogo, a gente marcou muito, teve muitos erros, teve muitas falhas, mas a gente conseguiu a vitória. A final da Copa Interbarros teve muitos gols e a competição ficou acirrada. Os times Olímpicos Aliado A e Mercado Fortaleza do Jardim Tropical se enfrentaram disputando o primeiro lugar. Um jogo bonito, com um bom domínio de bola do time do Fortaleza, que abriu o jogo com o gol de Wellington Linhares. A partir daí, algo inacreditável acontece. O Olímpicos chega a fazer seis gols e vira o jogo. Daí em diante, as emoções ficaram à flor da pele e o clima fica tenso. O Fortaleza vira o jogo e iguala o placar em 6x6, mas alguns lances da arbitragem deixaram os jogadores do Olímpico insatisfeitos, como esse, que foi a gota d'água para o time. Não satisfeitos com a arbitragem, o time deixa a quadra e, infelizmente, ocorre tumulto, e a polícia militar foi acionada para fazer os trabalhos. Com a confusão estabilizada, o Fortaleza leva o título de primeiro lugar com o placar de 7x6, pois o Olímpico abandona o jogo. Começamos ganhando, eles empataram, chegaram a fazer cinco gols de diferença no nosso time, mas o nosso time não se abateu, nós corrimos atrás do placar, graças a Deus, conseguimos empatar. E tinha um tiro livre para nós virar ali, mas não sei o que aconteceu com a equipe deles, reclamando da arbitragem. Nós não temos nada a ver com a arbitragem, nós estamos aqui para jogar futebol, infelizmente eles abandonaram o campo e nós sagramos campeão na raça. Futebol define em lances, então assim, eu acho que nós estávamos ganhando do placar até elástico, só que algumas faltas, a gente joga a bola há muito tempo, sabe que não é falta, vai estressando a gente, vai estressando o time da gente, acaba saindo fora do limite. Então assim, futebol define em lances, em momentos. No momento que ele falhou, ele errou e tal, definiu o jogo para os caras, os caras empataram o jogo, aí deram mais dois minutos, sendo que não tem esses dois minutos, é cinco-cinco, beleza. Só que assim, alguns lances foram falhos, aí acabou desestabilizando o nosso time, porque eles tiraram duas peças do nosso time, que são praticamente meio time nosso. Então assim, é complicado, futebol é assim mesmo, define lances e... Não estava aqui para brigar, eu também não estou para brigar aqui. E assim, jogo é jogo, jogo é futebol, é assim mesmo. Agradecer a todos os envolvidos, a minha mesa diretora, agradecer ao Jair, ao Cristiane, ao arbitragem, às equipes que acreditam no nosso trabalho, que no começo, Marcelino, quanto a gente trouxe para a sociedade, para algumas equipes, que ficou meio que, ah, será que vai acontecer realmente? Será que vai ter, e hoje sendo fato e real, o primeiro campeonato inter-bairro da Associação de Moradores Baixo e Cidade Alta. 16 equipes masculinas, 6 equipes femininas, envolvendo mais de 300 atletas direto e indiretamente, porque tem comissão também, tem a galera. Nós só temos que agradecer o estádio lotado, obrigado a quem trouxe os alimentos para nos ajudar, ajudar a família carente, que é o trabalho que a gente vai fazer no final do ano, e junto com toda a diretoria, junto com toda a associação. Marcelino, o resultado sensacional, você está aqui, você está acompanhando, é só alegria, é o primeiro, eu quero aproveitar, Marcelino, pedir desculpa se alguma coisa veio acontecer, a gente está pegando experiência, e vocês estão vendo aí o jogão que está acontecendo, o jogo pegado, o jogo disputado, então é isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez, SBT, Max, Gislane, você, Marcelino, a toda a equipe do SBT, Rolim Notícias, a todos, pelo carinho que tem com a Associação do Baixo e Cidade Alta, e muito obrigado, Rolim de Moura, por ter recebido os campeonatos de Braços abertos, Marcelino.